Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Trazendo e te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a louvagem Até o perdido Ainda ontem Chorei de saudade Tendendo a carta Sentindo o perfume Mas o que fazer Com essa dor Ele invade Mas com este amor Não me mata Ou se eu me As amborinhas Voltaram E eu também vou ver Pousa no velho Minho Que um dia Que me enchei Bora deixar você Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com grande dor E com uma andorinha E com uma andorinha Eu bate sonhando Mas foi logo em vão Sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha Não faz verão A viola faz falta ou não faz? Próximo 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 E com um